Sem convicções Mas sentia-se convicto Do que o seu caminho era aquele E talvez por isso Se pensasse que ele era ridículo e bonito Ao mesmo tempo Embora nunca ninguém lhe o tenha dito Não gastava muitas palavras Antes das respostas certas Queria conhecer todas as erradas Parecia que ele não tinha preocupações Até chegar o dia em que ele explodia em moções Não partilhava as ambições Destruídas por um inicio Ver a beleza em cada coisa Era cada vez mais difícil E ele ocupava os seus segundos nessa trefa Podias vê-lo com os amigos Ignorar mais uma conversa Viciado em imaginação Agarrado à sensação De voar com os pés Ascentes no chão Ansioso pela noite Para reconstruir o dia Ansioso pelo que a manhã trazia Dia após dia Havia quem admirasse a sua filosofia Mal sabiam o que ele achava estúpido Definir o modo de vida Se ele nem conseguia Definir a vida Nelista ou epicurista Cientista ou artista Ele cria toda a liberdade Que ele sabe que não existe Na jaula em que se tornou A sua forma física Um dia alguém lhe perguntou Pelo futuro E qual é a razão Porque se vestia de azul escuro Ele não sabia É um acaso Uma coincidência Um padrão inexplicado Azul escuro Era como ele Aleatório Perguntou se lhe ficava bem Responderam que sim Que era notório Achou engraçado Achou surpreendente Fechou os olhos E riu Desalmadamente Achou engraçado Aquele momento Mas depois disto Tudo se tornou diferente A partir daí Nada foi o mesmo Começou a reparar No apontar dedos Nos olhares E no cochichar de segredos Começou a ter medo De não voltar um dia A casa tão cedo Era um exagero A forma como alguns o admiravam Parecia um desespero A forma como outros o criticavam Sem razão Começou a sentir a pressão No condenado E no último dia de verão Vestiu um blusão encarnado Foi mal encarado Foi questionado Perguntaram Porquê que ele os tinha abandonado A rapariga do outro dia Disse-lhe agora O que vai ser de nós Tu perdeste a tua voz Deixaste-me chores Mataste a minha esperança E secaste a minha vira Tu eras tudo Que eu queria Via E tinha Que outros reclamavam a vitória E declaravam luto Conseguimos Acabámos com o rapaz De azul escuro Então miúdo Parece que estás mudo Agora já não és assim tão duro Ele nunca foi duro Ele nunca foi duro Não ganhou nada Ele só queria vestir-se De azul escuro Ele só queria vestir-se De azul escuro Ele só queria vestir-se De azul escuro De azul escuro Isto é a história do rapaz De azul escuro 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 Obrigado.